É cultivar as produções, o que o Adeus tá ligado desse jeito assim Ela já comentou com as amigas, que enrolei foi aquele de ontem Tá louca pra colar na minha vida, juntar todas as danadas E só vem, falou pra eu não chamar de bebê, falou que eu chamo todas assim Tô ligado, essa porra é clichê, mais clichê tu madeira pra mim Mina, uma noite eu ainda vou lembrar de você, mas não dá pra dizer que uma hora não vou te esquecer Perdoa, minha vida é louca, cê sabia bem aquele dia Trançando, apoiada na pia de pato, se divertiu, dizia I love you Você tava com seu outro escuro e aquele vestidinho azul Lembro disso vagamente, mas não esqueça a cena do seu corpo Se quiser de novo, tô à disposição, te levo de leve pra outra dimensão Quando eu bolo teu pé, ela bate com a bunda no chão Ai, 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 ai Ela bate com a bunda no chão, bate que bate que Quando eu bolo teu pé, ela bate com a bunda no chão Ai, 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 ai Ela bate com a bunda Bate que bate com a bunda Nosso lance aconteceu no baile de sabadão Show do Luca e Matheus no grave, ela quicando até o chão Com as amigas solteiras, maldade na intenção E quando lançou funk no rolê, ela balançou popotão Que popotão, popotão grandão Passa pro meu nome junto com seu coração Mina Kika, não para, não para, não para, não E tem placa, tá tarada em cima do meu colchão No outro dia acordei na mó saudade Amanheceu você não tava do meu lado Celular notificado com sua mensagem Eu lembrei da hora da nossa sacanagem Aquela tatuagem que eu nem sabia que cê tinha Mudei passagem só de ida pra minha vida Faz uma vacu pra te pegar na sua saída Solto da da noite, é você, avisa suas amigas Só nós dois na madruga Vibe casalzinho em cima do colchão Intimidade e tensão Enquanto eu boto o pé que ela bate com a bunda no chão Ai, 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 ai Ela bate com a bunda no chão Bate que bate com a bunda Ela bate com a bunda no chão Ai, 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 ai Ela bate com a bunda no chão Bate que bate com a bunda Você tava com o seu osco e aquele vestidinho azul Lembro disso vagamente Mas não esqueça a cena do seu corpo nu Se quiser de novo tô à disposição Te levo de leve pra outra dimensão Com teu pólo, teu pé Bate com a bunda no chão Você tava com o seu osco e aquele vestidinho azul Lembro disso vagamente Mas não esqueça a cena do seu corpo nu Se quiser de novo Se quiser de novo tô à disposição Te levo de leve pra outra dimensão Quando eu boto o pé que ela bate com a bunda Ai, 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 ai Ela bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Joga a mãozinha aí Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Se ela bebe ela em brasa E vai subindo a pressão Se eu mando ela desce Desce, desce, desce Desce com a bunda no chão Se ela bebe ela em brasa E vai subindo a pressão Som, som E já achei Quando o rolê tá chapado esquenta Põe em casa e ela desandou Essa mina é muito diferente Ela não tem limite quanto mais eu tô Ela quer mais Meu beijo, ela quer mais Tem vodka, o uísque, a toaba Ela quer mais Ela quer mais Meu beijo, ela quer mais A cachaça, a sup! Ela descendo... São orando aí Ninguém que segurar Jura, ó, senhor Se eu mando ela desce 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 com o echo Bate com a bunda no chão em brazo E vai subindo a pressão Se eu mando ela desce Desce com bomba no chão, se ela pega ela em brasa E vai subindo a pressão, som, som E já chegou no rolê, tá chapado, esquenta, foi em casa e ela desandou Essa mina é muito diferente, ela não tem limite Ela quer mais, meu beijo, ela quer mais Tem vodka, uísca, toave, ela quer mais Ela quer mais, meu beijo, ela quer mais A caixa está subindo, ela descendo, soltoranda e ninguém se curta Meu beijo, ela quer mais Tem vodka, uísca, toave, ela quer mais Ela quer mais, meu beijo, ela quer mais A caixa está subindo, ela descendo, soltoranda e ninguém se curta Cheirou, cheirou, cheirou Se o mundo ela desce Quem gostou faz barulho, aí Joga a mãozinha, aí, meu povo Solta uma lê, mão nesse veículo que bateu, assim, ó É good, good, good vibes Ei, 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 ei E gata me chamar pro acampamento que eu tô de barra camada E vai ser só na metralhada Tá, 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 tá todo mundo te querendo Eu tô sabendo, eu tô sabendo Se desculpa qualquer coisa se eu tô sendo mal criado É que eu perco e fico emocionado Olha que coincidência se o destino não juntou Quando eu chamei, você olhou Ei, psiu, é você mesmo Já tô com os compo na mente Hoje eu não tô escolhendo Ei, psiu, cê não desfaça Hoje quem comanda a festa é o cupido da cachaça Ei, psiu, é você mesmo Já tô com os compo na mente Hoje eu não tô escolhendo Ei, psiu, cê não desfaça Hoje quem comanda a festa é o cupido da cachaça Ei, 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 ei Quem tá solteiro faz barulho Tenta me chamar pra acampamento que eu tô de barra carmada E vai ser só na metralhada, tá, 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 tá Todo mundo te querendo Cê tá sabendo, eu tô sabendo Se desculpa qualquer coisa se eu tô sendo mal criado É que eu perco e fico emocionado Olha que coincidência se o destino não juntou Quando eu chamei, você olhou Ei, psiu, é você mesmo Já tô com os compo na mente Hoje eu não tô escolhendo Ei, psiu, cê não desfaça Hoje quem comanda a festa é o cupido Ei, psiu, é você mesmo Já tô com os compo na mente Hoje eu não tô escolhendo Ei, psiu, cê não desfaça Hoje quem comanda a festa é o cupido Ei, psiu, é você mesmo Já tô com os compo na mente Hoje eu não tô escolhendo Ei, psiu, cê não desfaça Hoje quem comanda a festa é o cupido É o cupido da cachaça Ei, psiu, é você mesmo Já tô com os compo na mente Hoje eu não tô escolhendo Ei, psiu, cê não desfaça Hoje quem comanda a festa é o cupido É o cupido da cachaça É o cupido da cachaça É o forrazão, é o good vibes É o good vibes É o good vibes Quem gostou é jogar a mãozinha É o cupido da cachaça É nóis, moleque, cara Tamo junto, pô, é nóis Mas como é que cês tão, meu povo? Todo mundo na vibe Vamos fazer aquele negócio Pra dar uma esquentada De um lado assim, ó É good Oi Good Oi É good Vibe Vocês são foda É good Oi Good Oi Então é o seguinte, ó Essa história É pra falar Essa música, na verdade É pra falar de história Como todas as outras Só que essa história Não é nem do fim Nem do começo de um relacionamento Ela só fala do cotidiano de um casal E a falta que isso deixa A falta que isso faz Então vem assim, ó Pra quem não tá acontecendo nada de ruim Só na good vibes Menina linda Essa noite lembrei de você Dormi na sala assistindo TV Foi impossível não me emocionar Quando naquela cena elite sim pra ela Quero cuidar de você Eu quero te namorar Se ela aceitou eu nem tô preocupado Quando acordei sente a chegada Que saudade que eu tava Do seu cabelo enroscando na minha barba Daquele seu pijama azul de moletom Você cantando no chuveiro e no colchão Te esperando Ai que saudade que eu tava Seu osco jogado no canto da sala Lavando louça e curtindo o dejavã O escank e o suco de mamão pela manhã Recultivado, recultivado Menina linda Essa noite lembrei de você Dormi na sala assistindo TV Foi impossível não me emocionar Quando naquela cena elite sim pra ela Eu quero cuidar de você Eu quero te namorar Se ela aceitou eu nem tô preocupado Quando acordei sente a chegada Ai que saudade que eu tava Do seu cabelo enroscando na minha barba Daquele seu pijama azul de moletom Você cantando no chuveiro e no colchão Te esperando Ai que saudade que eu tava Seu osco jogado no canto da sala Lavando louça e curtindo o dejavã O escank e o suco de mamão pela manhã Ai que saudade que eu tava Do seu cabelo enroscando na minha barba Daquele seu pijama azul de moletom Você cantando no chuveiro e no colchão Te esperando Ai que saudade que eu tava Seu osco jogado no canto da sala Lavando louça e curtindo o dejavã O escank e o suco de mamão pela manhã E quem gostou joga a mão sim aí É o reggae music O escank e o suco de mamão pela manhã O escank e o suco de mamã O escank e o suco de mamã O escank e o suco de mamã O escank e o suco de mamã